Alô galera, bom dia, Renato, eu tô aqui ó Bem pessoal, bom dia Estamos aqui nessa manhã Partindo pra ilha de Itaparica Aqui está os guichês dos automóveis Os guichês dos automóveis entrando, embarcando Quem tem hora marcada Aqui tem uma placa Dizendo ali ó Embarque de veículos convencionais Aqui está próximo ao porto de Salvador Essas plataformas aqui Que conduz Que conduz Os containers para os navios Ainda tem uma pontinha dos containers aqui ó Isso aqui são os containers Aqui são pontes móveis Para levar os containers para dentro dos navios Estou fazendo até uma obra aqui Estou fazendo uma obra aqui ó Puseram ali um Puseram aqui um Itapume Devem estar fazendo alguma ampliação aí de alguma coisa Aqui é o embarque Mas já mostrei O embarque está Para a ferro Estou fazendo nessa manhã aqui Como é Nós chegarmos São cinco e Deixa eu olhar direitinho Uma hora aqui Cinco E trinta Vamos pegar ferro De seis horas Pois é pessoal Aqui é a entrada Ou seja Quem sai de Salvador Aqui é o terminal de São Joaquim Vou atravessar aqui Essa faixa de pedestre Estou adiantando um pouquinho os passos Que parece que começou a chuviscar E é isso mesmo Aqui é a entrada Começou a chover Vou adiantar o lado aqui Começou a chover Bom dia Bom dia Vou mostrar a vocês aqui o guichê O lugar que a turma compra as passagens Viu? Aqui é onde a gente compra as passagens Para ir para O ferro Tem um guichê 6 Tem uma moça ali atendendo Guichê 5 4 3 2 1 Aqui é o lugar de comprar as passagens A bilheteria de comprar as passagens Para o ferro Aqui tem como você pegar o seu cartão Logo ali Ok Aqui é o piso Agora o teto Tem esse estudo aqui que eles fizeram Para dar proteção Agora mesmo nós estamos na chuva Mas esses estudo aqui dão proteção Certo? Aqui ó Travessias internacionais Salvador Ok Bom Aqui tá dizendo O painel aqui Tá mostrando Que vai sair daqui a pouco 6 horas 6 horas Pessoas Que tem algumas Tem algumas Lugares para fazer lanche Só que tá cedo ainda Então ele não tem lanche ainda pronto Tá fechado Ok Aqui está o saguão Da entrada Ok As pessoas estão já passando Beleza? Aqui é uma escada Que vai dar administração Aqui em cima Tem os banheiros Feminino e masculino Aqui do lado E aqui temos E aqui temos As catracas Essas Essas catracas aqui É que a gente vai passar Tem um funcionário aqui Como eu tô com Um carrinho aqui Vou colocar por esse portão aqui Luiz Tô passando aqui O carrinho Nessa catraca É uma catraca Pra quem traz Algum carrinho De mão Como eu tô trazendo Olha esses carrinhos aqui Então ele passa Nessa catraca Especial Registra ali A passagem E ele vem Automaticamente Esse portão Fica Acessível E nós passamos Ok Aqui está o saguão É o setor Que fica Pra gente Se encostar aqui Pra Esperar o ferro Em direção A pontes baixos Ok Está abrindo o portão Aqui É um guichê Da cidade Do sol É uma empresa Que faz Transporte Baitacaré Valença O Baitaba O Baitam Camangô Santo Antônio Diz Dois Diversas 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 Cidades do interior É um guichê Mas não abriu ainda As pessoas aqui Têm facilidade De comprarem As passagens Do lado de cá E quando entrar No ferro Já vai Ir lá Não precisa mais Ir pro guichê De lá Comprar as passagens Isso aqui Está outro Ó Ilhéus Itacaré Porto Seguro Águia Branca Tem uns guichês Aqui com Aqui é o saguão Do ferro Tá Vamos em direção Aqui A Ancorar No próprio ferro Estou mostrando A vocês Com detalhes Com detalhes Realmente O lugar De embarque Aqui é o povo entrando Bom dia Bom dia Aqui é os carros Esperando Abrir os portões Para O A entrada De Veículos Aqui tem um ferro Ancorado Aqui É o ferro Botinho FB Pinheiro Aqui logo Aqui ó FB Pinheiro Pedestre Atravesso Na faixa Tudo Bonitinho Aqui Vamos pegar Esse ferro Aqui O povo tá Nessa manhã Chuvosa Olha a manhã Chuvosa De Salvador Terrível A ilha Como tá Muita chuva Tem uns 3 Ou 4 Ferrebolts Aqui Alguns Estão com Problemas Técnicos Tem esse aí FB Pinheiro Tá logo ali Aqui vamos embarcar Nesse O nome deve Tá lá dentro Eu não sei o nome dele Olha o sistema Como é Aqui é o sistema Todos Quem vê Quem vier A Salvador Vai ver Realmente Aqui até Uma Plataforma Que viram Pra nós subir A escada Vamos chegar Aqui Agora Eu vou subir Essa escada Pra dar acesso A liberdade É a liberdade Liberdade E aqui é o Verrebolts Aqui vende passagens Pra carro Pra pessoa E a gente já Adentra Ok A gente já A gente já A gente já A gente já Bên A gente já Que truja Mostrando pra vocês aqui ali As pontes móveis do porto Para carregar os navios Ali embaixo Ali embaixo Ali Ali são os containers E as pontes móveis Para ir para a ilha de Itapariga Para ir o porto Próximo a ilha de Itapariga Tá? Aqui dando uma filmagem Um panorama Pela parte de cima Ok Pronto Esse lado aqui Que o ferre Ele tem essa divisória de grades Aqui ó E não dá pra você passar pro outro lado Eu vou passar por dentro Subindo pelo outro lado Ok Pra filmar do lado de lá Pronto Pronto Agora aqui embaixo Opa Lá embaixo Lá embaixo São as águas Elas estão aqui É coisa linda lá embaixo Olha Olha os peixinhos Meu Deus Meu Deus Dá até medo Dá uma altura terrível Mais de 30 metros De profundidade De altura Tá vendo lá? Pronto Aqui eu vou descer essa escada Vai ir pro outro lado Ok O sol tá batendo forte aqui Não tá dando nem pra Aqui ó A escada Que desce Pronto Pronto Lateral Aqui é o salão Todo mundo fica sentadinho Aqui de boa Mesmo os passageiros Tem uma cantina logo ali No fundo Aqui a parte interna do ferre Beleza? Hoje tá vazio Vai dar meio dia Então Não tem muito Não tem muito Passageiro nesse momento Ok Do lado de lá eu mostrei A parte da ilha Aqui eu vou mostrar O fundo da feira de São Joaquim Olha lá Começa dali Lá em cima Lá em cima Aqui Aqui a liberdade A cidade alta Tá? Liberdade Olha meu dedo É meu dedo que eu tô mostrando aqui Cidade alta E aqui embaixo Aqui embaixo É a feira de São Joaquim E mais embaixo É o terminal Do ferre E saiu Saiu Lá em cima Essa torre fininha aqui Olha Essa torre fininha aqui É a igreja dos mares Aí você vai pra lá Você vê Lá no alto Onde tá aquelas torres É a igreja do Bom Fim Aqui Mais ou menos aqui É mais ou menos aqui É porque tá bem longe aqui A igreja do Bom Fim Praia de Aqui nós temos a praia Do Aqui a praia do Cantagalo Certo? Praia do Cantagalo Popular Praia do Oi Tá? Mais na frente Nós temos a praia da Boa Viagem Ok? Praia da Boa Viagem Ó Lá em cima Pronto Praia da Boa Viagem E a ilha Ó lá Aquela ilha lá em cima Tudo aí é a ilha Entendam? Ok Mostrando pra vocês Aqui de cima Do ferribote Pinheiro Um panorama Da ilha Magis bonita Ali está uma Marzão A área de baixo Onde fica Os carros As motos E os carros começaram a chegar Ok? Aí o Marzão Ó Coisa linda Um azul Maravilhoso Um azul turquesa Muito lindo Ok? Ou turquesa Ou celeste Não sei Vocês aí Põe aí nos seus comentários Que azul Que azul lindo Que azul lindo é esse Do mar Ela tem uma circulação Aqui eu voltei Para o ponto inicial Onde eu estava Quem lembra Olha aqui Embaixo aqui É o O ancoradouro Olha lá Eu estava ali Comecei a filmar ali E fez uma volta E fiz uma volta De 360 graus Esse aqui É um que está No estaleiro É o Ivete Sangalo Olha lá o nome Ivete Sangalo Deve estar quebrado E a turma Pôs ela aí No No estaleiro Para dar uma arrumada Para consertar Tem uns técnicos Ali consertando Ok? Bom Chegando Mais um Da ilha Eu estou Ancorado Para ir para a ilha E está chegando Esse aí da ilha Olha como vem isso aqui Que coisa linda Olha quanta gente Olha quanta gente Para descer Que vem da ilha Esse é o Ferreboate Zumbi dos Palmares Olha quanta gente Nesse ferre Meu Deus Carro Automóveis Vem mais de 200 Olha que monstro Olha o monstro Chegando aqui No porto De São Joaquim Enorme esse Ele tem dois andares Olha para lá Dois andares De automóveis O estacionamento De automóveis São dois andares É embaixo e em cima Tem mais de 200 veículos Olha lá Olha que coisa maravilhosa Oh lindeza Olha que maravilha Opa Chegou Mais um Para Salvador Ok Esse aqui é o nosso Que nós estamos para a ilha Esse aí terminando de chegar Da ilha Zumbi dos Palmares Zumbi dos Palmares Ok Maravilha Aí vem o barquinho ali Aqui é São Joaquim Ali é a Praia da Boa Viagem Não Perdão Ali é a Praia do Oio Praia do Cantagalo O nosso já partiu Já está circulando também Aqui o nosso terminou de partir Partiu agora às 11 horas da manhã Lá é a Praia da Boa Viagem Lá embaixo Estamos distanciando de Salvador Aqui ele está saindo Distanciando as cidadãs Olá pessoal Aqui estou eu Fiz essa filmagem Contando um pouco da Bahia de Todos os Santos E contando um pouco para vocês Não esqueça Seu joinha Dê seu like E assine meu canal Para nós crescer E realmente Cada dia que passa Cada dia Cada vídeo que você vai assistindo Você vai participando Você vai Vendo as notícias da Bahia Vendo as informações Vendo a história da Bahia Porque eu tenho Bastante conhecimento Sobre as histórias daqui da Bahia Pronto? Beleza? Pronto Dê o seu like No nosso canal Renato Santana Vida de aposentado Não é porque a gente está aposentado Que a gente vai ficar Sem trabalhar E sem correr atrás Viu? Enquanto a vida A luta Como eu digo Que é o meu tempo Pé na tábua Que a gente vai vencer Cada dia que passa Tá bom? Ok gente Tchau 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 Tchau